O Jogo Incomparável Quero te ver mais linda e pra sempre te amar Vou te levar pra correr, pra balançar Quero te ver mais linda e pra sempre te amar E depois poder te banhar No rio da Justina, na areia de rolar Esperar o dia amanhecer Juntinho de você, vamos juntos festejar Juntinho de você, vamos juntos festejar Juntinho de você, vamos juntos festejar Vigil chocolate incomparável Incomparável Juntinho de você, vamos juntos festejar Vou te levar pra correr, pra balançar Quero te ver mais linda e pra sempre te amar Vou te levar pra correr, pra balançar Quero te ver mais linda e pra sempre te amar E depois poder te banhar No rio da Justina, na areia de rolar Esquerar o dia amanhecer Juntinho de você, vamos juntos festejar Juntinho de você, vamos juntos festejar Juntinho de você, vamos juntos festejar